Acervo News E na magia da noite tudo vai rolar Bota o xandom na mesa que a Mapo vai pegar O reggae tá bombando, é pura curtição No som da gangbang todo mundo sai do chão Segunda e terça tem, quarta e quinta também Aquela rocha bem gostosa, um zocopir e vem Segunda e terça tem, quarta e quinta também Aquela rocha bem gostosa, vem na pir e vem Que solinho gostoso Let's go baby A bicha fala inglês também, espanhol, portugol 77, 913, 6266, minha promoção Segunda e terça tem, quarta e quinta também Aquela rocha bem gostosa, um zocopir e vem Segunda e terça tem, quarta e quinta também Aquela rocha bem gostosa, um zocopir e vem E na magia da noite tudo vai rolar Bota o xandô na mesa que os bofs vai pegar O reggae tá bombando, é pura curtição Alô baixinhos e baixinhos da xuxa Segunda e terça tem, quarta e quinta também E aquele arrocha bem gostoso, as bicha pira e vem Segunda e terça tem, quarta e quinta também As bicha tudo pira, tudo vem comigo, vem Ah, vem, ai, olha o quadradinho, tu, tu, tá, tu, tu, tá Segunda e terça tem, quarta e quinta também E aquele arrocha bem gostoso, oa, 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 oa Clodogui! Que gostoso!